Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família. Estamos então refletindo sobre o documento Amores Letícia, do Papa Francisco, no seu capítulo 3, dentro desse ano da família. E hoje, um ponto muito importante que nós vamos falar no programa de hoje, é sementes do verbo e situações imperfeitas dentro do próprio sacramento do matrimônio. O matrimônio natural só se compreende à luz do seu cumprimento sacramental. Isso é muito importante a gente saber, o matrimônio natural. Nós sabemos que durante a história, as pessoas se uniam naturalmente. Mas não existia o sacramento, e é Cristo que eleva a dimensão do sacramento. Então, hoje, é muito importante a gente olhar que existem também casos de pessoas que se juntam, de pessoas que se juntam, que querem morar junto. Esse é o matrimônio natural, não é o sacramental. O sacramental é quando se dá pelo sacramento ali, no dia do casamento. O natural não é aquelas pessoas que se unem, vão se unindo, vão morando juntos. De certa forma, vivem numa vida de pecado, porque o matrimônio natural só vai se compreender com o sacramento. Então, eu faço o convite a você que não é casado, que me ouve nesse momento, a você que mora junto com alguém já há algum tempo, não deixe de sacramentalizar a sua vida. Procure a sua paróquia, procure a igreja para se casar. Não precisa ser casamentos chiques, não. O importante é o sacramento, o importante é a gente receber o sacramento, o importante é a gente ter a bênção de Deus. Mesmo que você vá lá na capela do Santíssimo, diante do padre, do diácono ali com seus padrinhos, e case, isso já alegra o coração de Deus. Não precisa ser nada grandioso, né? Pode ser algo mais simples. Então, se você mora junto, case, case, você vai poder voltar a comungar, você vai participar melhor da Santa Missa. É verdade? Então, procure o sacramento também, né? Para a gente entender que o sacramento, o matrimônio natural, só se compreende à luz do cumprimento sacramental. Somente fixando o olhar em Cristo, conhecemos profundamente a verdade sobre os relacionamentos humanos. Só o nosso olhar em Cristo, né? Ele que orienta a nossa vida, os nossos relacionamentos e tudo aquilo que iremos fazer. Só a partir dele. O mistério do homem se revela no mistério do verbo encarnado, né? Jesus que se encarna, se faz homem para a nossa salvação. E aí se compreende todo o mistério do ser humano também. Como filhos e filhas amados de Deus. A chave cristocêntrica inclui a abertura à vida. A abertura à vida. A fidelidade, a indissolubilidade e uma amizade com o Senhor. Para a gente viver essa chave cristocêntrica, ou seja, essa união com Jesus, eu preciso ter isso no meu matrimônio. A abertura à vida, a fidelidade, a indissolubilidade e também viver uma amizade com o Senhor. Isso é muito importante para o crescimento da nossa família. A igreja dirige-se com amor a quantos participam da vida dela de modo imperfeito. Temos muitas situações que o mundo hoje considera imperfeito. Mas nunca esqueçamos que a igreja acolhe a todos. A igreja ama a todos. A igreja é mãe e como mãe acolhe a todos. Até os que vivem de forma errada. Aqueles que a gente fala, né? Que vivem de forma imperfeita. Invoca com eles a graça da conversão, ajuda-os a converter, encoraja-os a realizar o bem, a cuidar com o amor um do outro e pôr-se a serviço da comunidade na qual vivem e trabalham. Mesmo aqueles que vivem em situações irregulares, a igreja os orienta também, né? A mudar de vida, se converter, a encorajá-los para o bem, realizar com amor a sua missão de cuidar um do outro, no serviço da comunidade na qual vivem e trabalham. Esse é o sentido. Mas se você vive numa situação irregular e pode regularizar a sua vida, não espere, regularize. Isso vai fazer bem para você. Agora, se você vive numa situação regular e que não tem como mais contrair o matrimônio, talvez casais de segunda união, nunca se esqueça, você é muito amado por Deus. A igreja te ama, a igreja te acolhe e a igreja te orienta. Aceite Jesus também na sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.